A teoria nuclear explica as reações que ocorrem no interior dos núcleos atômicos. Em geral, essas reações liberam energia e alteram a própria estrutura da matéria. Estudamos a teoria nuclear porque ela envolve muitas outras coisas, além de prótons e nêutrons. A teoria nuclear explica a radioatividade e as substâncias radioativas são essenciais para a indústria e a medicina. Explica também a fissão nuclear, que é a fonte de energia de todas as usinas atomelétricas hoje existentes. Por fim, explica a fusão nuclear, que atualmente só é utilizada nas bombas nucleares dos arsenais das grandes potências. Muitas pessoas acreditam que essas armas são hoje um perigo para a civilização. Mas antes de julgarmos as políticas dessas potências, é importante que compreendamos os processos nucleares que geram tanta controvérsia. Em nossos dias, não existe perigo maior do que a ignorância. Os átomos são constituídos de três partículas principais. Os prótons e os nêutrons formam o interior do átomo, chamado núcleo. Um terceiro tipo de partículas, os elétrons, giram em torno do núcleo a enorme velocidade. As diferentes partículas que formam o átomo atraem-se umas às outras. Ocasionalmente, entretanto, a estrutura do núcleo atômico se modifica. Os processos mais comuns provocados pela alteração da estrutura nuclear são a radioatividade, A fissão E a fusão A maioria das pessoas já conhece a radioatividade, pois já foi submetida aos raios-x. Neste centro de tratamento de câncer, os raios-x desempenham um papel importante, tanto no diagnóstico como no tratamento da doença. Este aparelho tira radiografias de pacientes que estão sendo preparados para a radioterapia. As chapas são usadas para controlar a ação desse acelerador linear guiado a laser, que destrói tumores cancerosos com seu poderoso feixe de raios-x de alta energia. Ambas as máquinas só geram radioatividade quando necessário. Ao serem desligadas, os raios-x desaparecem. Ao contrário do acelerador, as substâncias radioativas naturais emitem radioatividade continuamente. Em geral, esse tipo de radioatividade só ocorre em átomos muito pesados. As partículas nucleares escapam em todas as direções. A maior parte da radiação, artificial e natural, provém de isótopos. Um elemento que possui isótopos apresenta pelo menos duas variações na organização de seus núcleos atômicos. Um deles possui mais nêutrons. Por isso, seu número de massa é maior. Mas embora tenham números de massa diferentes, esses isótopos ainda são a mesma substância. A única diferença está em que muitos isótopos são radioativos. Quando um núcleo emite partículas, na verdade, o átomo está se transformando de uma substância em outra, num processo chamado decaimento radioativo. Num período de milhões de anos, este isótopo de urânio se transforma em chumbo. A velocidade do decaimento dos isótopos radioativos é tão previsível que podemos usar essa característica em nosso benefício. Aqui no Novo México, cientólogos utilizam o decaimento radioativo como um relógio de grande precisão para determinar a idade de suas descobertas. Nessa escavação foram encontrados troncos que faziam parte de uma habitação antiga. Todos os seres vivos armazenam em si, durante toda a vida, dois isótopos de carbono. O carbono 12 e o carbono 14, que é radioativo. Quando um organismo morre, deixa de absorver carbono 14 e o isótopo começa a decair. Análises dos troncos em laboratório podem determinar a quantidade de carbono 14 que resta na amostra e, portanto, a época em que as árvores foram abatidas. Os resultados dos testes indicam que estas foram derrubadas por volta do ano 1100, com uma margem de erro de 70 anos. A medida usada pelos cientistas para determinar o decaimento radioativo chama-se meia-vida. A meia-vida de um isótopo é o tempo necessário para o decaimento de metade de seus átomos. A meia-vida do carbono 14 é relativamente curta, mas outros isótopos com meias-vidas maiores são usados para datar descobertas de até 50 milhões de anos. É assim que se determina a idade dos mais antigos ancestrais da espécie humana. Nunca devemos esquecer que algumas substâncias radioativas podem ser perigosas. Em 1983, um homem vendeu uma carga de sucata a um ferro velho do México. Parte do material provinha do almoxarifado de um hospital. No ferro velho, operários descobriram um tubinho de aço inoxidável entre esse material. Como não parecia ter valor, eles o jogaram fora. O tubo continha bolinhas de metal que ficaram espalhadas pelo ferro velho. Mais tarde, a sucata de aço do ferro velho foi fundida em várias aciarias mexicanas e com ela se fabricaram pernas de mesa, lingotes de aço e longarinas. Esses produtos foram vendidos no México e até para Chicago, nos Estados Unidos, antes de se descobrir que as 4 mil toneladas de aço tinham sido contaminadas por cobalto-60, um material radioativo. As bolinhas formavam a fonte de radiação de um aparelho de tratamento de câncer. Trinta delas emitiam radiação suficiente para matar um homem. Entretanto, graças a sensíveis equipamentos de radiação, o acidente foi descoberto antes que alguém morresse. Mas o episódio mostra como somos vulneráveis à liberação inadvertida de radioatividade. Na fissão nuclear, núcleos grandes são divididos em núcleos menores. Depois da fissão, a massa total dos fragmentos é menor que a do núcleo original. Parte da matéria foi convertida em energia, como previa a famosa equação de Albert Einstein, E igual a MC ao quadrado. Essa energia é formada principalmente de calor, gerada pela interação de nêutrons e outros produtos da reação com outros átomos. O calor é muito intenso, como mostram os restos calcinados das cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, depois da Segunda Guerra Mundial. As bombas atômicas que detonaram sobre essas cidades usavam a fissão nuclear. Em geral, o processo de fissão começa com átomos de urânio. Quando um nêutron lento se aproxima, pode ser atraído para o núcleo do átomo. Isto faz com que o núcleo se divida, liberando energia e pelo menos mais dois átomos. Esses nêutrons livres deslocam-se tão depressa que podem atravessar átomos. Mas um material denominado moderador é capaz de desacelerá-los o suficiente para dividir em outros átomos, liberando mais energia e mais nêutrons. Esse processo chama-se reação em cadeia. Para que haja uma reação em cadeia, é necessário uma quantidade mínima de material físio. De outra forma, os nêutrons simplesmente escapam. Esse mínimo é a chamada massa crítica. Se a massa crítica está presente e todas as demais condições estiverem corretas, inicia-se uma reação em cadeia. Essa reação prossegue a uma tremenda velocidade e, se não for controlada, causa uma emissão colossal de calor e de outras radiações. É muito difícil fabricar uma bomba de fissão. Muito mais fácil é controlar a reação e liberar a energia muito lentamente. Uma usina nuclear usa a fissão para produzir energia, mas, por muitos motivos, nunca pode se transformar numa bomba. Numa usina nuclear, a reação é regulada por um material especial, hastes de controle, que absorve parte dos nêutrons liberados pela reação. Assim, a reação continua, produzindo calor e movendo geradores de eletricidade. Mas evita-se uma reação em cadeia. Nos anos 50 e 60, os Estados Unidos tomaram a dianteira na construção de usinas nucleares à afissão nuclear. No começo, elas foram bem recebidas, pois não poluíam o ar. E muitas pessoas achavam que poderiam produzir eletricidade baratíssima a ponto de poder ser fornecida de graça. No dia 28 de março de 1979, a opinião pública começou a mudar. Pouco depois das 4 horas da manhã, a unidade 2 da usina nuclear de Three Mile Island começou a apresentar uma série sem precedentes de defeitos mecânicos e de erros humanos que quase fizeram o reator derreter. O derretimento ocorre quando o sistema de resfriamento de um reator falha. O núcleo de um reator não resfriado derrete-se transformando-se numa massa de lama radioativa a 1.600 graus centígrados, que penetra através da base da usina e entra pela terra dentro. Nenhum reator jamais se derreteu em país algum, mas se isso acontecesse, provavelmente ameaçaria a vida das pessoas que morassem por perto. A possibilidade de um derretimento na usina de Three Mile Island já não existia ao se perceber o problema. Na verdade, é possível que o acidente nunca tenha representado perigo de vida, mas não sabemos ao certo. Entretanto, depois do episódio, verificou-se que eram muitos os culpados. Autoridades que não atentaram para defeitos de projeto do reator, técnicos mal treinados e jornalistas irresponsáveis que alimentaram o medo que tomou conta do país. O incidente prejudicou a reputação da indústria nuclear e fez com que muita gente se perguntasse se o homem já está pronto para controlar essa força terrível. A fusão nuclear é outro método de produzir energia pela alteração da estrutura dos núcleos atômicos. Em seu nível mais simples, a fusão nuclear consiste em agrupar isótopos de hidrogênio para criar um só átomo de hélio. Para ocorrer a fusão, os átomos de hidrogênio têm de ser aquecidos a uma temperatura de quase 100 milhões de graus. Nessa temperatura extrema, os átomos de hidrogênio se tornam instáveis e seus elétrons não se mantêm mais em órbita. Esses núcleos desprovidos de elétrons são chamados de plasma. O calor imprime aos núcleos uma enorme energia fazendo com que se fundam num único núcleo. A reação libera energia, sobretudo na forma de calor, suficiente para levar outros núcleos a se fundirem. O resultado pode ser uma bola de fogo de 100 milhões de graus, contra a qual existe pouca ou nenhuma proteção. Uma reação de fusão não controlada tem como resultado uma bomba termonuclear, a chamada bomba de hidrogênio. Para um dia controlarem a fusão nuclear, os cientistas terão de controlar esse fantástico calor. Além disso, é muito difícil trabalhar com o plasma. Alguns pesquisadores estão envolvendo o plasma com um forte campo magnético. Como os núcleos livres também têm carga positiva, os magnetos os confinarão mesmo a temperaturas de fusão. esperam usar essa tecnologia como base de um reator à fusão capaz de gerar eletricidade. Outro problema difícil consiste em elevar a temperatura o suficiente para iniciar a fusão. Uma vez começada, a reação cria seu próprio calor. Alguns físicos estão experimentando uma possível solução. O mais poderoso laser do mundo, que, quando completado, será usado para iniciar a reação em partículas microscópicas de combustível de fusão. Os cientistas enfrentam problemas imensos e têm poucas esperanças de construírem um reator de fusão operacional ainda neste século. Esses reatores poderiam trazer grandes benefícios, principalmente porque, como combustível, utilizariam apenas a água do mar. Mas é possível que também representassem considerável perigo de radiação. Serão precisos anos para termos todas as respostas. Esses reatores ainda não existem, mas a fusão nuclear já é uma grande fonte de medo e polêmica por causa do arsenal mundial de armas nucleares. Para muitas pessoas, essas armas são úteis por impedirem uma terceira guerra mundial. Acham que as potências receiam tanto os possíveis efeitos de uma guerra nuclear que evitarão qualquer guerra a todo custo. É a chamada teoria da dissuação nuclear. Os adversários dessa teoria veem, na simples posse de armas nucleares, um convite para que sejam usadas. Receiam que a tentação e a cobiça superem o bom senso? Nos últimos anos, surgiu uma nova estratégia que promete gerar tanta controvérsia quanto a da dissuação. É a chamada defesa guerra nas estrelas. Os defensores dessa teoria desejam construir satélites e mísseis defensivos capazes de destruir os mísseis do inimigo enquanto ainda estiverem a caminho do alvo. Se conseguirmos demonstrar que escudos são mais interessantes do que espadas, é possível que ambos os lados construam mais escudos e isso há de contribuir para maior estabilidade. O físico Edward Teller trabalhou nos projetos originais das bombas atômicas e de hidrogênio nos Estados Unidos. Atualmente, é diretor em mérito do Laboratório Nacional Lawrence Livermore, na Califórnia. Acreditamos sinceramente que o melhor meio de preservar a paz não é a dissuação nuclear, mas sim a dissuação pela criação das melhores defesas possíveis. E essas defesas estão começando a parecer mesmo muito boas. O curioso é que as pessoas que se opunham à bomba de hidrogênio, porque ela era demasiado assustadora, agora se opõem às armas defensivas por não serem bastante assustadoras. Porque dão a impressão de tornar a guerra nuclear menos medonha. E por isso a tornam mais provável. Não acho que elas possam ter ambas as coisas. Sei também que devemos levar adiante a defesa que os soviéticos já estão se preparando e que devemos continuar a crer na tecnologia. Já se falou muito sobre nos defendermos contra mísseis, sobre nos protegermos, mas na verdade isso não é uma solução para a corrida armamentista. O físico Victor Weisskopf também trabalhou na primeira bomba atômica. É professor emérito de física no Instituto de Tecnologia de Massachusetts e membro do Comitê do Vaticano sobre Armas Nucleares. Primeiro, não podemos contar com uma defesa de 100%. Mesmo que haja uma falha de 10% ou 5%, morreremos todos. Segundo, isso não vai acabar com a corrida armamentista, pois o outro lado irá aumentar seus mísseis nucleares e adotar contramedidas em geral muito fáceis e mais baratas do que a própria defesa. O único meio de evitar essa catástrofe é assumirmos uma nova atitude. Temos que reconhecer que é impossível mudar o regime soviético pela força ou pela ameaça de força. Por outro lado, é também impossível aos soviéticos comunizarem o Ocidente. Temos de negociar a redução do número de armas nucleares com lealdade. Podemos até começar unilateralmente a reduzir nossas armas estratégicas em 10% ou 20%. Isso não cria tanto perigo. Por fim, temos de adotar uma solução eficaz para as crises. Devemos nos reunir automaticamente com o outro lado no caso de uma crise grave antes de qualquer coisa. No momento, estamos numa rota de colisão. Se não mudarmos de atitude, vamos colidir. Temos de começar agora a mudar a conduta. O tempo está passando. A teoria nuclear lida com a matéria e a energia numa escala bilhões de vezes menor que a capacidade de nossa visão. No entanto, a quantidade de energia gerada pelo átomo seria impensável há menos de um século. Essa força traz consigo uma responsabilidade. Devemos nos informar e participar. Um problema é que nosso povo não tem informação suficiente. Os cientistas estão, creio, mais do que dispostos a falar. Mas temos segredos demais neste mundo atômico. E a democracia não poderá sobreviver sem informações adequadas. Temos de aprender o suficiente para podermos concordar ou discordar dos líderes políticos para fazer valer nossa opinião. Quando alteramos o núcleo do átomo, desencadeamos as mais potentes forças do universo. E temos de nos mostrar capazes de fazer isso com inteligência. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL